Pessoal, olha que interessante, estreca os 10 inimigos da nossa vida. Primeiro, medo, que impede você de aproveitar as oportunidades. O segundo, ignorância, que impede que você tome boas decisões. Três, raiva, que impede que você veja as coisas com clareza. Quatro, inveja, que impede que você se concentre em si mesmo. Cinco, seu ego, impede você de aprender com os outros. Seis, dúvida, impede você de acreditar em si mesmo, de correr riscos para conseguir e correr atrás dos seus sonhos. Sete, ódio, impede você de se tornar uma pessoa melhor. Oito, falta de perdão, impede que você viva como uma pessoa livre. Nove, mentira, impede que as pessoas confiem em você. E dez, orgulho, impede que você veja e aprenda com os seus erros. Portanto, verifique se há algum desses inimigos em seu estilo de vida e lide com eles antes que eles destruam você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.